3, 2, 3 Falheu samurai? Agora pra geral Brito Eu to batalhando com o MC ou com ED Porra, o filho é feio pra caralho Na moral, orelinha Orelinha não me atrapalha Agora eu vou se estar lá na larota Estamba a orelhinha Que nem o freio Deia para a piroca Que porra essa? Agora eu vou falar E a barbicha, na moral, mano, tente pra te gastar Agora eu vou te falar, na moral, eu não minto Essa barbicha é igual dos bode que pegou a ase do sítio Aí, neguinho, eu te gastando na sessão Agora eu vou mostrar que você é MC Vassuão Agora, na moral, faça vergonha, tá ligado? Olha a cara de mamona agora Na moral, lembrei de mamona Que foi pro nacional, na moral Mas você tem que faça vergonha Aí, agora eu vou te falar, eu não minto E na seletiva, mano, que você derrubou o ovo Dá um pra ganhar grito Direito de resposta, MC Samurai, 40 e 50 Eu sou a mente, eu faço free Alguém avisa pra Pelé que eu estou aqui Aí, não bagulho, eu quero nada que eu vou te falar Moleque, você é chato e aquilo, você vai rimar Eu sou o cabrito que como eu adivarece É o cabrito, tá transando e você não come ninguém Que eu vou te falar, é muito feio Sabe, mano, sua moral é que diga de tá Cê tá ligado, mano, que minha rima aqui é um para Moleque, você fala o papo até de vara Barulho é sério, é muito bravo, você se toca Esses início de hoje em dia, em vez de matar ideia Que tá piroca Olha a tua orelha, só rimar clichê Faz o que me fora e tô comandas de poder Pra você melhorar, cê entende o proceder Cê vai pra casa, não quer batalha, mano Cê passa a ler, entenda esse bagulho que eu te dou um conselho Cê tá ligado, mano, aqui, eu nunca fico de joelho Cê tá ligado, mano, que você não é sagaz Moleque, cê é muito feio Gaspar e fica ali atrás Ai, o bagulho é sério, sua barra é que nem um sofá Cê tá ligado, agora o samurai vai te gastar Todo mundo ficou bravo na pista Os cara ruim inventaram Desculpa, agora são autistas Entende a parada, mano, cê não evolui Não é que cê é doente, mano É que cê é ruim Cê tá ligado, eu chego aqui, não sou eu morado Até uma autista de condição de rimar uma pau Você não, você só devora, não joga bola As rimas que cê pega e não prova, cê pega a bola E nunca tira dez, você nunca gabarita Esses papos de cabrita com piroca só me irrita Entende a parada que eu te falo Só você vai aprender a fazer freestyle Estão mandando cê se fuder Se eu falo de nacional, cê se fudeu Só fala do que eu vivi, a parada que tu me deu Mais 45, garrel, o samurai Gente, resposta, segundo round Aê, aê Porra, porra Na moral Você falou que eu sou que nem Gaspari Porra, para de gozar do mal dos outros E vai fazer freestyle Que porra é essa? Agora eu vou te esculachar nessa sessão Na moral, você não é MC Vol Você fica me esculachando E se fudeu Porque o novato tá rimando agora E apareceu Agora eu vou te falar, eu sou, eu vou além Você falou do dente, eu tô aqui Destruindo todos que você tem Que porra é essa? Agora eu vou zoar Porque eu tô amando o dente Chego aqui pra te gastar Se você tá incomodado com o MC Den Se arrepende, esconde a cara Fecha o gru e sai da frente E aí, Samurai Que que você diz Tá ligado Na moral Agora eu vou te falar Na moral, eu moro no instrumental E você é feio, na moral Que nem o cabrito Branco feio Branco feio pra caralho É uma perna Que nem um palmito A baseada, a decisão Deve ser me tirar na mão de vocês Quero barulho para quem gostou mais Da rima do MC Den Barulho para quem gostou mais Da rima do MC Samurai Barulho e mão pro alto Para MC Samurai, mão pro alto Quem vota pra um Vota pra outro, hein, família Mão pro alto para MC Den Barulho e quem quer ver Terceiro ao alto E pra alto com o canto Um minuto e meio Que terminou a conversa Fala, mano Vai, cara Aí, na moral Não adianta, não me adianta Eu tô fácil, mas eu tô aqui de caralho Tá ligado Você não pode reclamar Porque eu tô deslobato Mas gente que é chato Você tá ligado Que você fica fugido Chama o leque Chama até pereca Cheio coragido Aí o bagulho é chato O pessoal anda devorado Por isso que é feio E não tem na moral Falou que eu tô fugido Na moral, deixa eu aparecer Eu não tô fugido Eu tô aqui Você que se fudeu Agora eu tô ligado, meu irmão O que você tá pensando Você tá aqui Chegar e vai Aê Conselho de experiência Fica tranquilão Não grita Tem mic, tem DJ E também tem caixa de som Entende a parada Não tem sido a gritar, rapá Tá bom, faz toda sem blé Com a joelha pra orar Não, 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 não Você não arre... Agora eu me bolei nessa parada Tá ligado? Mano, eu tô aqui Agora minha rima te lembrava Aham, aham, me bolei nessa parada Porra nenhuma Tic-tepo se embolou com as decoradas Então eu tô ligado Eu tô chegando pra você Mas se eu morrer Sou pela saca O rima não sabe fazer Tic-tepo é o caralho Na moral, eu tô incidente Tic-tepo, eu não vou dar um ferro Agora na sua mente Porque na sua mente Não tem burro nenhuma Na moral, reguí Fira com chuva Cê tá ligado que cê é meio retardado Como é que cê vai dar teca No estado que tá esvaziado Entende essa parada na levada Pela, cê quer dar teca Cê não é nem Mariléia na improvisada Ah, cê é muito retardado E cê é detróide Cê eu tô retardado Olha os corros desse mamoróide Puta que pariu Cê quer me gastar de quê? Tá ligado? Cê tá aqui o quê? Pra aparecer? Cê acha que eu sou retardado Cê acha que eu sou retardado Seu retardamento, meu irmão Já foi até testado Entende essa parada Que você só tem demência E seu nível de autismo É estudo para a ciência Vocês pediram o terceiro round A votação fica na mão de vocês Barulho para quem gostou mais Da rima do MC Denka Barulho para quem gostou mais Da rima do MC Samurai Você mais de louca Se é MC Samurai Classificado para a próxima voz